Você deve ter reparado que há alguns meses eu gravei um vídeo aqui no canal assistindo a um vídeo do Sidoca, Rapper Mineiro Sidoca. E aí, depois que eu gravei esse vídeo, todo dia tem um aluno que fala assim Pessoa, você pode assistir ao vídeo de fulano de tal? Você pode comentar sobre o vídeo do fulano de tal? Principalmente pessoas que têm algumas letras diferentes, que têm alguns aspectos linguísticos interessantes. Mas, como eu pude ver no próprio Rapper Sidoca, alguns aspectos bem legais. Uma pessoa que os alunos têm pedido muito para eu comentar, para tratar sobre esse aspecto da linguagem, esse aspecto de fato da própria música barra letra, é um cantor chamado João Gomes. João Gomes. Tô querendo te beijar de novo, Eu fiz questão de não abrir nada dele antecipadamente, não buscar nada dele antecipadamente, até para que a gente consiga fazer um vídeo que fique bacana, mostrando o que de fato eu acho sobre ele. Então, claro, vamos lá, vamos desembolar. Não vou enrolar demais, não. Vamos ver o João Gomes. Deixei aqui já no ponto. Uma música que é curtinha, chama Meu Pedaço de Pecado. Que bacana. Vamos ver aqui. Na internet ele tem mais de 3 milhões de views nesse momento. Parece que o cara é bem famoso. Eu vou soltar aqui. Bora lá? Bacana, hein? Beleza. Ele falou o negócio de pegada de vaqueiro, ele que é o Zé Vaqueiro, gente, esse cara? Eu vou soltar aqui do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste, faz desse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Olha, gente, oi, Enésio. O pessoal tá pedindo pra eu reagir do vídeo desse cara, só porque você não consegue entender nada também, né? Igual se toca. Vou ter que pôr legenda, gente, vocês são de sacanagem. Peraí que eu vou botar uma legendinha aqui pra nós. Vamos lá. Voltar, né? Porque não deu pra isso que eu tava entendendo, não. Agora sim. Olha, ele já tá, ó. Fez uma rima bacana. Rima simples, né, gente? Verdade com felicidade. Mas vamos lá. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar. Ó. O teu beijo me... Ó, ó. Que isso? Eu gostei, hein? Esse, ó, ó. Que isso? Muito bem, hein? Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, né? Gostei da parte do Papai Noel lá do... Ó. Aí, volta. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste, faz isso, só quero o feliz do é nada. Vem matar logo de beijo, eu canto te ver. Acho que agora vai repetir. Vamos ver se eu acho mais umazinha dele aqui. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouquecer. Vamos ver se eu acho mais alguma dele aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Tá no... Lá de São João de todos. O que eu tô vendo aqui? Vamos lá. Ó. É um porrazão, rapaz. Deixa eu botar uma letrinha aqui junto. Deixa eu ver se tem legenda nesse aqui. Eu acho que começou a outra música do mesmo jeito. Falando dessa pegada do vaqueiro. Rimou mim com afim. Simples, bacana. Tá escondendo. Maravilha. Ah, é no quarto. Ele fala assim, ó. Pera aí. Ele fala assim, ó. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa. Aí você vai querer o meu beijo na boca. Primeiro, sedução completa, né, gente? Esse ponto. Mas quando ele fala assim, quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, eu tinha certeza que eu tinha escutado no bar. Aí eu vi na letra que eu pensei assim, quando lembrar da gente no bar tirando a roupa. Que coisa louca, né? Que amor enlouquecedor. Já estão tirando a roupa dentro do bar. Ah, não. Mas é no quarto tirando a roupa. Duas músicas com romancezinho singelo, inocente. E fala de beijo na boca. Ô, gente. Quem tá acostumado a ouvir outras músicas brasileiras comuns aí, a gente sabe que tem muita coisa muito mais picante que isso em algumas letras. Rima simples. Eu tô achando, parece assim, eu vou falar uma coisa que não é nem da língua, né? Mas parece que ele tá com o nariz entupido. Ele tem até uma voz mais fechadinha, mais nariz entupido, assim. Acho que... Eu tô achando legal, gente. Eu juro que eu tô achando legal. Mas acho que podia pingar um negocinho no nariz, que eu acho que ia dar pra entender melhor. Mas vamos lá que tá maravilhoso. Vamos. Entendi. Ela liga pra ele pra fazer aquelas coisas. É que o vaqueiro que te deixa louco. Porra. Fala pra mim se vai rolar que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei as tardes, mas você insiste se esconder. Responde essa mensagem, isso é rolar que eu quero ficar com você. Ó, aparentemente ele vai continuar na mesma letra. Vai repetir, ó. No quarto, tirando a roupa, eu continuo escutando. No bar, tirando a roupa. E aí você vai querer o beijo na boca. Rimou boca com louca. Roupa com coisas. Tem hora que a rima não deu muito certo, não, né? Roupa com coisas. Boca com louca. Super simples. E aí ele tem uns lerere larará. Pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro. Então, gente. É aquela coisa. Eu sei o que vocês estavam querendo arrumar pra mim. Vocês estavam querendo que eu pegasse a música pra tentar entender. E eu não ia conseguir entender nada que ele falou. E aí, obviamente, eu nem conseguia analisar. Como eu já sou treinado com vocês aqui, já peguei direto com a letra. A letra não apareceu imediatamente. Eu tive que buscar aqui porque o YouTube não conseguiu traduzi-lo. Por incrível que pareça, sendo bem sincero, eu acho bem legal. É pro estilo que ele tá querendo fazer. É uma coisa bem legal. Muito bem feita. Muito bem executada. Lógico, né? Eu criticaria. Mas quem sou eu pra criticar? Não tô fazendo nenhum tipo de análise musical aqui. Eu achei que o timbre da voz dele, essa coisa de parecer que tá com o nariz entupido e tudo mais. Eu achei isso negativo. Mas sabe quando você escuta uma coisa que você não gosta, mas você acha divertido exatamente por causa daquela coisa estranha? Eu tinha um amigo que falava comigo assim. O melhor é o defeito. Ninguém quer casar com uma pessoa perfeita, ter um amigo perfeito, ter uma vida perfeita. O que te encanta é o defeitinho. Eu achei bacana essa voz dele, um pouquinho mais panhosinha, mais grossa e tudo mais. Achei bacana. As rimas são muito simples. Claro, o texto é muito simples, é uma letra muito básica. Mas o objetivo do som dele, pelo que me parece, é ser uma coisa mais popular, mais conhecida, uma coisa mais voltada pra população. Eu achei que, de verdade, o som para o que ele se propõe é muito legal. Se você pedisse pra eu comparar, por exemplo, as letras dele com a letra de um outro artista, compara a letra do João Gomes com a letra do Chico Buarque. Aí não. Mas são objetivos completamente diferentes. Tá aí. Acho que pro que ele se propôs a fazer foi legal, foi bacana. Apesar de toda simplicidade, eu entendo que faz parte do objetivo, sim. E você, gente? Deixa eu perguntar. O que você acha desse som? Você gosta? Você acha bacana? Eu tô cringe de fazer essas críticas que eu tô fazendo sobre o João Gomes. Ele que é o Zé Vaqueiro? Primeiro. Ô, Enés, ele que é o Zé Vaqueiro? Não. O Zé Vaqueiro é outro? Então tem o Zé Vaqueiro e tem o João Gomes. É, o Zé Vaqueiro fala. O Zé Vaqueiro foi... Ah, Zé Vaqueiro. Então o João Gomes é falsificado. Enfim, não tá fácil pra ninguém. Gente, se você quiser que eu coloque alguma coisa bacana aqui pra analisar, pra comentar com vocês, tratando principalmente dessa questão relacionada à língua, mande pra mim aqui nos comentários, me fala que eu vou comentar com você questões relacionadas à letra e essa aplicação da língua portuguesa em várias letras de canção. E essa coisa da língua portuguesa em várias letras de canções diversas, beleza? Claro que eu não vou ser aquela pessoa super chata, tradicionalista, porque eu acho que música faz parte, às vezes a gente tem que ter alguma liberdade criativa assim. Muito bacana. Me manda uma sugestão aqui que eu vou gravar pra você. Beleza, pessoal? Tamo junto demais. Um grande abraço. Até a próxima. Ei! Tchau, tchau!